Fala senhoras e senhores, lá é o judêncio, lá é o entregador, aí vou te falar, arroz birubiro, já comeu arroz birubiro? Cara, minha amiga cara, é sinistra na cozinha, sinistra, entendeu? Se ela quiser abrir um restaurante, aí ela consegue, porra, porque ela é boa de cozinha, aí esse arroz birubiro aí. Isso aí não precisa de mais nada, só arroz birubiro, já tem tudo ali, tem tudo no arroz birubiro, tudo que você imagina, pica cara, esse arroz é o melhor, show, caraca aí, minha amiga tá de parabéns, cara, ela pode muito bem, cara, vender comida, e vai vender, porque ela é boa, a comida dela é boa, E esse arroz birubiro aí, vou te falar, puta merda, que é arroz bom.